eu acho que é um bicho agora eu vou ter a ser o que eu era graças a você ele tá chegando nervosa, nervosa como é nervosa? tá babando? eu queria sair daquela casa manda ela fazer, Edilene demorar sozinho com você eu quero que tu caia se cair eu mando pra Faustão vídeo cacetada por favor quer me ajudar o meu irmão é de carol de carol, doce cabelo sentiu o cabelo de mamãe aí, Lei? como é? bem, igual vai ficar bonito, né, Lei? é lindo eu tenho certeza que se você pedir eu consigo um frete pra gente não talvez você tenha razão talvez seja melhor morarmos sozinhas a senhora de lua trouxe pastéis? ah sim, pastéis e salgadinhos esse pacotinho que o senhor trouxe o pessoal é muito simpático e gentil não sei o que eu tenho nesse falsificador Gabriela não é um falsificador ô Letícia é a Magda ô Letícia quando você fica nervosa como é que você faz? vai ficar com pato como é nervosa como é nervosa menina, ela tá presa, né? não acredito